Olá, hoje eu quero falar com você, jovem do município de Patrocínio. Nós aqui do CIN, em parceria com o SENAI, com a empresa PIF-PAF, estamos oferecendo 45 vagas do programa Jovem Aprendiz. E dessas 45 vagas, 20 vagas são destinadas para o curso de manutenção elétrica industrial e 25 para o curso de processos administrativos. Os requisitos são, do processo administrativo, o jovem deve ter 17 anos e meio, ou seja, completar 18 anos até agosto do ano de 2022, ou a idade máxima de 22 anos para poder participar. Deve estar cursando o ensino médio ou já ter completado. E para o de manutenção elétrica industrial, a idade mínima é de 16 anos e a idade máxima de 22 anos. O jovem deve comparecer aqui no CIN de Patrocínio portando seus documentos RG, CPF, a sua carteira de trabalho digital, o seu comprovante de endereço e também deve nos informar um e-mail ativo para poder fazer a sua inscrição. Então não perca a oportunidade e venha aqui no CIN de Patrocínio para fazer a sua inscrição no programa Jovem Aprendiz.